Você sentiu, Tadeu? Deu pra você perceber a loucura, a bacharia que a Isabel contou? Essa Isabel é uma peste, cara, uma peste. Mas ela não te contou nada, não, né? Como contou? Você acha que a Isabel tem alguma coisa pra me contar, Tadeu? Aquela mulher é louca, é completamente louca. É, isso ela é mesmo. É, agora eu? Quer dizer, então, que a data do nevado tá marcada? Marcadíssima, Tadeu. Eu não vejo a hora de me casar com a Tacinha, cara. Eu adoro ela. É a mulher da minha vida. É, eu sei. É. Agora, Tadeu... Eu não sei... Tá acontecendo alguma coisa, cara? Desde que eu cheguei aqui, tô te sentindo assim meio derrubadão? Tá com algum problema, né? Não, não. Tô cansado, só isso. Será que é só isso? É, não sei, Tadeu. Acho que é mais que isso, viu? Acho que tava na hora de você parar de sarsaricar e arranjar uma noiva. Eu acho que eu já arranjei. É? Que que é, cara? Tá me enrolando, é? Tô falando sério. Falando sério, Tadeu? Mas como? Como é que eu não conheço? Ou será que eu conheço? Você deve conhecer sim, Beto. É? Quem é, Tadeu? É? É bonitinha, né? Conta pra mim, vai. Eu não posso contar. Ela não quer que ninguém saiba. Como? Mas nem eu que sou seu irmão, seu sócio, o cara que mora com você, que te adoro. Ah, Tadeu, deixa eu de doce e fala. Vai, cara. Ela é bonita, não? Eu não posso contar, Beto. Pô, Tadeu. Pô, cara, conta pra mim, cara. Pode contar. Beto, se dependesse de mim, eu te contava agora, sabia? Contava? Contava o quê, Tadeu? Tadeu. Machuba. Mal. Machuba. Machuba. Mactube! Vai! Não fala essa palavra. Você quer me matar do coração, rapaz? Não é nada disso, senhor. É que eu encontrei. Aqui está. Um segundo aqui. Olha cá. Pega aí. Aqui, senhor. Onde? Está aqui nessa página. Aqui. O quê? O que foi? Senhor. O quê? Desapareceu a escrita. Não é possível. Claro que é possível, Varela. Tudo é possível. Mactube. Você quer me enlouquecer com essa palavra? Mactube. Doutora! Explica! Explica, Doutora! O que é Mactube? Mactube! Mactube! Doutora! Desculpa! Você estava dormindo? Eu... Eu estava... Quase, filho. Aí me deu... Sede. Uma insônia brava. A cabeça estourando. Desculpa se eu interrompi algum assunto íntimo de vocês aí. Parece que o Tadu estava querendo contar alguma coisa pra você. Ele estava quase contando, mãe. Sabe o quê? O malandrão aqui me disse que tem uma noiva. É, uma noivinha. Uma... Uma noiva. Imagina. Noiva. Imagina. Eu... Tadê o noivo. Eu não sabia. E nem eu, mãe. E parece que ninguém sabe. É um mistério, hein? Tadê o... Cheio de mistério. Não pode ser. Quem é a noiva? Não, não, não fala. Não fala que eu não quero saber. Mas eu quero. Faço questão de saber. Não. Por favor, pode falar aqui. Agora, à nossa frente. Quem é a sua mãe? Não pode. Pelo amor de Deus, não pode falar. Não pode. Mas por que não, mãe? Deixa o quê que tem, Tadê. Não pode falar, Tadê. Não pode falar porque é falta de sorte falar o nome da noiva antes do dia oficial do noivado. Olha aqui, mãezinha, um minutinho aí. Bom, meu filho. O... Ah, não tô entendendo. Tô entendendo vocês. Nem você, Tadê, e nem você, mãe. É, é... É o comprimido. A gente... Esses remédios pra dormir deixam a gente completamente zonza. Eu tô... Eu vou deitar. Claro, mãe. Boa noite, filho. Acho que ela tá meio piradinha, hein? Não acha, não? Não, eu tomo esses comprimidos pra dormir, Beto. Sempre tira a gente de órbita.